Rafael Mendoza No galo Gustavo Escapa O skatista Faz o flip pra galera Gustavo Escapa Na rodadinha que rendeu mais uma vez O Criciúma afastou parcialmente a bola Sobrou com o Hulk Ele viu o escarpo aberto na ponta direita E aí ele fez o que ele mais gosta Cortou pra canhota Bateu, colocada, a bola ainda pega na marcação E vai no fundo das redes Levantamento de cabeça Tira a defesa atleticana Galo vai tentar puxar o contra-ataque na esquerda Era com o Cadu, a sobra de bola fica com o Criciúma Cruzamento perigoso, ela passa GOOOOOOOL Do Criciúma Era o que a gente falava O jogo tava perigoso na reta final O jogo caminhava pra aquele momento decisivo O Criciúma pegou o revorte lá na ponta direita O cruzamento da bola passa por todo mundo Igor Rabelo não corta Sarávia também não Chega lá no segundo palme Pareceu o Matheusinho mandando pro fundo das redes RAPAEL MENDOZA RAPAEL MENDOZA RAPAEL MENDOZA RAPAEL MENDOZA RAPAEL MENDOZA RAPAEL MENDOZA